Caríssimos irmãos e irmãs, leitura forte hein, leitura forte, vocês estão recebendo a primeira Eucaristia e já foram batizados, vocês são missionários, vocês que estão vindo a missa, vocês não são só passivos, vocês não receberam o Espírito Santo para ficar só vindo a missa domingo e depois acaba não mundão, comendo e bebendo, se embrenhando em sexo, pornografia, não é para isso que vocês estão com o Espírito Santo dentro de vocês, ele está dentro de vocês querendo que vocês levem outras pessoas para o céu, os talentos que vocês estão recebendo, a Eucaristia é o Senhor do Universo, uma pessoa pode se tornar santa, com uma comunhão, porque é o próprio Senhor do Universo que você vai receber, Senhor me faça santo e vocês devem se preocupar com a salvação dos outros, aqui a gente vê que aqueles que receberam muitos talentos, trabalharam para ganhar mais talentos, aqueles que receberam menos talentos, trabalharam um pouco menos e o que recebeu um só talento não fez nada para Deus, quantos e quantos de vocês que vem à missa, às vezes reza um pouco, mas não está nem um pouco preocupado, primeiro com a sua vida, se ela está em estado de graça, não preocupa conhecer os mandamentos para obedecer, eu falo quais são os dez mandamentos, isso é importante para a Eucaristia né, porque se vocês caírem em um dos dez mandamentos, vocês não podem comungar até confessar, amar a Deus sobre todas as coisas, cuidado com a blasfêmia, cuidado com um desespero, a desesperança, não confiar na misericórdia de Deus, é tudo pecado grave, a superstição né, confiar uma força paralela, a imagem é a idolatria? Hã? Ué, se a imagem aqui fosse idolatria, êxodo 25, 18, os querubins da Arca da Aliança, seria idolatria? Porque em Êxodo 20 diz, não fazei imagem nem do céu, nem da terra, nem debaixo da terra, aí em Êxodo 25, 18, diz, fazei duas estátuas de querubins, uai, se não pode fazer, por que Deus mandou fazer? Porque os querubins servem a? Esses santos serviram a Deus, eles não substituem Deus, é ridículo, achar que nós substituímos Deus por imagens, ah, pelo amor de Deus, para com essa besteira, vai ser burro, isso é burrice, chega, nós não estamos aqui, mas numa época que nós estamos numa guerra, discutir, que nós, quer dizer que aquela ali é meu Deus? Aquela imagem ali, meu Deus do céu, a mãe de Jesus é Deus? Olha que ridículo, a mãe de Jesus é o meu Deus, sendo que ela é conhecida porque ela é mãe de Jesus? A imagem é iconografia, e não para por aí não, números 21, 7, fazei uma serpente de bronze, e quem olhar para a serpente de bronze será curado, uai, não pode fazer imagem nem do céu, nem da terra, por que que mandou fazer a serpente de bronze? Não é idolatria? Não, a serpente de bronze remete a? Deus. Então, aquilo ali chama iconografia, são pessoas que serviram a Deus, o bezerro de ouro é diferente? O bezerro de ouro é diferente, o bezerro de ouro já é substituir Deus. Então, pelo amor de Deus, não entrem nessa esparrela, não. E se alguém for discutir com vocês, fala assim, pelo amor de Deus, eu não tenho neurônio para discutir uma besteira dessa, não. Vai ficar com você para lá, eu tinha um ortodontista que era lá em séries, que é muito inteligente, aí vinha alguém para o evangelho, ah, porque vocês são idólatos, ele falava assim, pelo amor de Deus, não vem com essa discussão estúpida, não. Pelo amor de Deus, fica com ela para você. Agora, tudo que você busca de força paralela, por exemplo, se você usa o terço sem ter uma vida de oração, aí é superstição, não é? Se você usa, mesmo que seja um escapulário, mas se você não tem uma ligação com Deus, é superstição. Você acha que isso aqui é que está te protegendo e não Deus. Quando você vê gente que não vem na igreja pedir bênção do carro, para ir para Goiânia e não ter acidente, se a pessoa não tem vida de oração, até aquela bênção é supersticiosa, porque ela não está ligando a bênção a Deus, ela está ligando ao ato. Então, energia cósmica, rave, yoga, tudo que você busca, força paralela, é superstição, é grave. Leitura de mão, horóscopo, você querer adivinhar o futuro, invocação dos mortos, espiritismo, reencarnação, tudo pecado grave. E agora, a gente sabe, a maçonaria, por que a maçonaria vai contra? Porque ela acredita num Deus que criou e depois foi embora. Lá se fala, pode ter qualquer religião, aí se nega todos os dogmas da igreja. Terceiro mandamento, faltar missa domingo. Não tem nessa história de ir para o Caiapó, para o Araguaia e faltar missa, não. É pecado grave, tem que vir à missa. Quarto mandamento, honrar pai, mãe e autoridades. Cuidar do pai e da mãe. Quinto mandamento, se o pai e a mãe está te impedindo de ser padre ou freira, aí não. Ou de vir à igreja, aí você pode impor, porque Deus está acima dos seus pais. Os primeiros mandamentos é amar a Deus. Se os pais não são capazes de ensinar, que o dever dos pais era ensinar os filhos a fé. Se os pais não são capazes disso, você pode impor a fé sobre eles. O quarto mandamento, quinto mandamento, não matar. Claro, não matar é óbvio. Mas atenção, legítima defesa não é pecado, né? Legítima defesa é quando alguém vai te atacar e você, para defender a sua vida, mata. Isso nem é pecado. Você pode se defender. Agora, você pode matar a pessoa no seu coração, não pode? Com mágoa. O ódio, o rancor é pecado grave. Você mata a pessoa no seu coração. Sexto mandamento, castidade. Está cheio de gente que vem para a igreja, namoradinho e depois vai para o sexo. Pecado mortal. Mortal. E depois tem gente que faz isso e ainda fica discutindo religião e outros aspectos. Eu acho interessante. Aí vem cá, padre, eu não concordo. Mas está lá. Na vida de sexual ativa, sem casamento. Mas que hipocrisia é essa? Masturbação. Pornografia. Pecado grave. Tem que confessar antes de comungar, se cair. Certo? Masturbação, pornografia. Relação sexual fora do casamento. O que mais? Todos os tipos de relação sexual que não impõem doação no matrimônio. O que mais? Da castidade. Contracepção, pecado grave. Laqueadura, pecado grave. O sexo, você não foi feito para usar o outro. Vai anotando aí da primeira Eucaristia. Depois eu não quero gente com hipocrisia. Vai anotando. E isso não se faz, não se faz sem a graça de Deus. Você tem que rezar, pedir a graça. Eu nunca vou ter sexo até morrer. Vocês acham que eu estou tão triste assim? Eu não vou ter cafuné, não vou ter nada disso. Pergunta ao meu pai e minha mãe que estão aqui se um dia eu pensei em ser padre na vida. Nunca pensei. Tinha muitas namoradas. Até por sinal, não sei o que elas viram em mim, mas era até bonita, né mãe? Todas elas. Hoje eu não vou ter nunca mais. Eu estou morrendo por causa disso? Não, porque é a graça de Deus que eu rezo. Se vocês não rezarem, os mandamentos ficam pesados. Mas se vocês rezarem de verdade, isso aí você tira de letra. O que eu tenho de namorado que eu acompanho, que fala Padre, a coisa mais bela nós vivemos é a castidade. Eu só vou ter relação depois do casamento. Isso é belíssimo. E não são um e dois, não. Casais que vieram para a igreja há pouco tempo. Decidiram isso? Decidiram viver sem relação sexual? Até o matrimônio? Então não é que é... Claro, com a sua força, é dificílimo. Mas com a graça de Deus, vai tudo bem. Sétimo mandamento, não roubar. O que é que é não roubar? Pegar a coisa dos outros escondidos, fazer notinha nas lojas e depois esquecer. Não, tudo bem que esquecer pode. Mas esquecer com... Querendo. Depois não vai lá mais pagar notinha. Fica por isso mesmo. E ai de quem cobrar. Não é assim? Eu vou te processar. Além de ser ladrão. Ainda não aceita ser cobrado. Além de ser imoral. Olha como é que nós estamos vivendo no mundo. Você está dando cano. E não aceita ser cobrado. Isso é um absurdo. Quando alguém te cobrar. Fala, olha, me perdoa. Me perdoa. Eu vou dar um jeito. Ou então, se você vai lá. Claro que a igreja sabe que mais cedo ou mais tarde alguém pode ter um problema financeiro. Mas vai lá dar satisfação, meu filho e minha filha. Chega na loja e fala. Eu planejei uma coisa. Aconteceu isso. Me ajuda. O que eu posso fazer para pagar? Mas não deixa como se não estivesse acontecendo nada. Roubar também o tempo do trabalho. Quem trabalha em prefeitura. Eu roubei um empregão ali. Top. Fico três horinhas ali. Duas horas. Isso é roubo. Roubo do Estado. Ou você vai lá e vai trabalhando e vai passando o tempo. Você não está fazendo o melhor que você pode. É roubo. Os fazendeiros. O povo fala que eu bato muito em fazendeiro. Mas agora eu vou defender um pouco o fazendeiro. Os fazendeiros reclamam que deixa o peão na fazenda. Deixa as coisas para fazer. Chega lá e não faz nem a metade. Depois descobre que ele foi para a cidade. Foi passear na festa. Ficou três dias lá bebendo. Isso é roubo. Isso é roubo do peão. Oitavo mandamento. Falar mal dos outros. Esse nós temos que amarrar a língua, né? Falar mal dos outros. Maledicência. Falar do defeito dos outros sem necessidade. Juízo temerário. Quando alguém fala assim, o padre Pablo é isso? E você fala assim, ah, é? Você não sabe de nada e confirma. Isso chama juízo temerário. Grave. E o pior de todos se chama calúnia. Inventar uma mentira. Por exemplo, só para vocês terem noção, o que é o poder, o que é a justiça divina? Se você trabalha com alguém lá, aí chega alguém que trabalha melhor que você. Responsável. Aí você fica com inveja. Só que você, geralmente quem trabalha, esses que trabalham que são mala, para ficar ali, eles ficam amigos dos patrões, né? Aí eles vão lá no patrão e começam a falar mal da pessoa que está trabalhando bem. Até o patrão demitir. Não é assim? Inventam a calúnia. Vamos supor que essa pessoa que foi demitida tivesse filhos e ela não consegue arrumar emprego. Aí os filhos, porque não está sem dinheiro, começam a roubar. Outros começam a usar droga. Aí os filhos dos filhos também não vão ter formação nenhuma. A pessoa que caluniou, quando Jesus voltar, vai pagar por todas as gerações. Todas as consequências daquela calúnia, você vai pagar. Todas. Ok? Todas as consequências. Nono mandamento. Não cobiçar a mulher ou o homem do próximo. Essa coisinha de ficar com... Não é só ir atrás, não. Internet. Com homem casado, mulher comprometida. Ai, você está bonita. Você está muito linda. Ah! Né? Fica lá, nem dorme de noite. Casada. Ai, eu te... Nossa, você estava... Não, o que é isso? O que é isso? Não tem o que é isso, não. Corta na raiz. Corta na raiz. A própria cobiça é pecado grave. Né? Ai, ai, manda mensagenzinha. Me dá uma foto sua. Ah, não. O mando não. Ah, manda. Mando. Pelo amor de Deus, né? E o décimo mandamento? Cobiça dos bens materiais. Se você rezar para valer, você não vai ter inveja de bens materiais, não. Tá? Ontem, lá em Rio Verde, eu fui fazer uma missa para os produtores rurais maiores de Rio Verde. Comprei planta. E eu danei muito com eles. Falei, vocês, se vocês não rezarem para a igreja, vocês vão ser moídos. Seus filhos vão ser perdidos. Você vai perder seus filhos. E eu estava lá na festa deles, né? Aí terminou a missa. Nós fomos almoçar. Aí vieram um produtor assim. Oh, preocupa não que a maioria gostou. Eu disse, eu não estou preocupado se gostou. Nem um pouco preocupado. Não estou preocupado se gostaram. O que eu falei é a verdade. Se vocês não rezarem, vocês vão ser moídos pelo demônio. E primeiro os filhos de vocês vão ser... Eles vão roubar primeiro os filhos. Então, os talentos que vocês recebem na Eucaristia, nos sacramentos, tem que ser para primeiro mudar a sua vida. Ficar em estado de graça. Ficar mais de um ano sem confessar e pecado grave. Tá? E depois, levar Jesus para outras pessoas. Mostrar com a própria vida. Esses são os talentos. Bem, depois de tudo isso, vocês ainda querem receber Jesus? É um peso. Mas, lembrem-se, Jesus vai ajudar vocês a não serem hipócritas. Jesus vai ajudar vocês a serem fiéis quem é casado. A serem castos. A serem honestos. É Jesus. Eu não estou falando essas coisas para você achar que você vai fazer com a sua força, não. Jesus que você vai receber. Viu, crianças? Quando vocês receberem Jesus, quem já fez primeiro a Eucaristia? Levanta a mão. Ninguém? Quando vocês receberem Jesus, agora você já pode pedir, na hora que for à comunhão, pede para ser santo. Para obedecer tudo que a igreja manda. Ok? Para vocês serem puros. De oração. Santos. Paz. Eduque os filhos o mais rápido possível. Para serem santos. porque senão eles vão te abandonar. Eles vão te perseguir. Eles vão te odiar. O demônio aprendeu que essa geração é frágil. E eles vão tomar os filhos de vocês se vocês não educarem na fé. E eu não tenho medo de nada quando estou com Deus. Se Deus tirar a graça, pode ser que eu fique com medo, né? Mas eu tenho que falar a verdade. Nós estamos vivendo uma fé medíocre. Medíocre. Vocês acham que é só vir aqui. Vocês têm que falar de Jesus lá onde vocês estão. Vocês têm que levar a palavra lá. Com a vida primeiro. Porque também, se vocês estão na igreja. Eu já contei a história que eu fui numa loja aqui das notinhas. Não foi o que eu contei? Uma pessoa aqui em Porá mostrou um monte de nota promissória. E disse, olha aqui, padre. Como é que eu sobrevivo? E aí eu todo... Né? Fui, não. A providência de Deus vai te ajudar. Fique tranquilo. Tranquilo. Tranquila. Aí ela disse assim, tem muitos da sua paróquia aqui, viu? Tem muitos da sua paróquia com a notinha aqui que nem vem pagar. Tudo bem. Eu sou esquecido. Se fizer notinha pra mim, a chance de eu esquecer é grande. Pode cobrar. Tá? Esquecimento não é pecado. Mas tem que... Claro. Mas lembrou? Vai lá. Vai dar satisfação. Vai dar satisfação. Isso é o mínimo. antes de ser padre. Eu já falei isso também aqui. Quando eu trabalhava como médico. Vira e mexe alguém da igreja muito engajado pedir dinheiro emprestado. Aí eu já pensava assim, não, não vou dar o que ele pediu não. Vou dar um pouco menos. E emprestei pra algumas pessoas. Adivinha se eu recebi? Adivinha se eu recebi? Hã? De ninguém. Adivinha se um desses veio falar que não podia pagar. Pelo menos fala assim, ô, o trem desandou. Um dia eu te pago. Não deram satisfação. Claro que eu não dei a quantidade grande porque eu sabia que podia acontecer isso, né? Entenderam? Hum? Isso é um absurdo. Não é porque eu... Não é porque eu tô feridinho com o dinheiro que o dinheiro que eu... Não faz falta. Mas a falta de responsabilidade do cristão. Eram pessoas engajadas na igreja. Isso é muito grave. Muito grave. Os talentos que vocês têm é pra ser o primeiro exemplo. Ser exemplo de vida. E repito, não precisa pensar que vai ser tão difícil assim se você reza, se você tem uma vida de oração profunda. Busque. Busque a Eucaristia, os sacramentos, confessa. Toda vez que você confessa, a graça entra em você. Preparados pra receber Jesus? O nosso maior rei? O rei do universo? Depois vocês vão ler João capítulo 6. Isto é a minha carne. Isto é o meu sangue. Lá não fala representa, né? Nós somos acusados de que nós não seguimos a Bíblia. Mas João capítulo 6 é o mais explícito que Jesus diz que quem não comer do meu corpo, do meu sangue, não vive... E nós seguimos. Depois que nós levantamos a hoste e o vinho, não é mais corpo, não é pão e sangue e vinho. É corpo e sangue de Cristo. Vocês vão receber o nosso maior tesouro. Aquilo que vai viver dentro de você pra sempre. Estão preparados? Fala, Aurelis. Está sim? Está viado? Sim? Não se assustem com o meu vigor. Quando eu falo firme, é por amor. Porque eu não quero vocês mais um aguado na sociedade. Porque ninguém diferencia se é cristão ou se não é. Porque faz as coisas terríveis, né? Tudo bem. Nós erramos. Todos nós erramos. Mas vocês são os primeiros a pedir perdão. Os primeiros a ir lá se a parte financeira der errado. O primeiro é ir lá na loja. Olha, eu não consigo te pagar como eu programei. Me ajuda aqui. O que eu posso fazer? O primeiro é dar satisfação. Né? Só isso. Nós não temos que ser perfeitos. Mas nós temos que ser coerentes. Nós não podemos ser hipócritas. O povo lá fora quer ver Jesus. Mas eles não aguentam mais hipocrisia. Né? De falar de Jesus da boca pra fora, mas com a vida não fazer nada. Precisamos de gente santa. e nem a vida não fazer nada. E aí E aí E aí E aí